A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu penso tudo e mesmo, homem vou poder fazer, mener também pode fazer. A CIDADE NO BRASIL Algumas meninas me falam que hoje elas se aceitam como negras porque é a primeira vez que elas têm uma artista pop no Brasil, negra, de verdade, que elas podem curtir. Está se prevendo construir um armazém onde comercialização deve ser em comum e o melhor preço que pode mesmo render para o produtor. A loja é o verde. A mim não. Eu vejo portugais em lingual e mais. Então, para os pais? Ah? Eu vejo vinte. Eu vejo vinte! Marete! 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 Tchau, tchau.